Fala, pessoal! Tô gravando aqui esse vídeo rapidinho pra falar com vocês sobre o WhatSpeaks. Tem muita gente me perguntando ultimamente sobre esse aplicativo e eu vim aqui exatamente pra falar pra vocês se ele é realmente tudo isso que estão comentando. E eu quero aproveitar esse vídeo também, viu, pessoal, pra deixar aqui alguns alertas pra vocês sobre o WhatSpeaks. Então, se você tá aí super interessado, né, quer comprar o WhatSpeaks e não quer se arrepender, fica nesse vídeo até o final pra você não perder nenhuma informação. E o link, viu, gente, o link do site oficial do WhatSpeaks, eu já tô, inclusive, deixando aqui abaixo. Tô colocando o link do site oficial aqui na descrição e vou deixar também fixado no primeiro comentário pra vocês irem lá, né, no site oficial, dar uma conferida com mais calma depois. E vamos lá, né, gente, agora o que que realmente é, afinal, o WhatSpeaks, como é que esse aplicativo realmente funciona? Ou melhor, como é que a gente consegue, de fato, né, ganhar dinheiro com ele? É, bom, pessoal, como eu já falei pra vocês, o WhatSpeaks é um aplicativo e esse aplicativo, pessoal, ele funciona basicamente como intermediador. Então, ele fez uma parceria com algumas empresas e quando você acessa, quando você entra ali no aplicativo, você vai lá, né, por lá, receber algumas notificações. Nessas notificações, pessoal, vem as orientações pra realização de algumas tarefas pra essas empresas que têm parceria com o WhatSpeaks. Então, é como se você se tornasse ali um funcionário avulso dessas empresas. Você vai realizando essas tarefas, né, pra essas empresas e, em troca, você vai sendo remunerado, você vai sendo pago por cada tarefa realizada. As tarefas são bem simples, viu, pessoal? São bem fáceis. Pelo seu celular mesmo, você realiza tudo. A maioria das tarefas são de avaliação. E, como eu falei, conforme você vai realizando essas tarefas, você vai recebendo, né, você vai sendo pago por isso. E, falando em pagamento também, gente, o aplicativo, ele paga tudo certinho, viu? Paga sempre por Pix e você vai recebendo também seus pagamentos de acordo com a quantidade de tarefas que você vai realizando. Ou seja, quanto mais tarefas você realiza, né, quanto mais tempo você tem pra se dedicar ali ao aplicativo, maior vai sendo o seu ganho, maior vai sendo o seu faturamento. Só que, assim, pessoal, lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que queria deixar alguns alertas, né? O primeiro alerta, pessoal, é pra que vocês não comprem esse aplicativo na ilusão, né, na expectativa de que vocês vão ficar ricos com ele. Porque não vão. Ele é realmente um aplicativo muito bom e eu falo por experiência própria, né, porque eu também utilizo o WhatsAppix. Utilizo o WhatsAppix, gente, há mais ou menos dois meses. E eu confesso a vocês que eu sempre me surpreendo muito com o faturamento que eu consigo ter. Porque é sempre um valor acima do que eu estava esperando. Eu não tenho muito tempo, né, pra realizar as tarefas porque eu trabalho fora. Utilizo o aplicativo ali só no meu tempo livre e, ainda assim, eu sempre me pressiono muito com o valor que eu consigo faturar. E que me ajuda, claro, né, em muita coisa. Consigo comprar ali umas coisinhas que eu esteja precisando, me ajuda a pagar umas continhas ali de casa. Então, é um aplicativo incrível, funciona direitinho, paga tudo certinho. Mas, pessoal, é um aplicativo de renda extra apenas, tá? É um aplicativo que vai te ajudar a complementar a sua renda. Rico com ele, como eu já falei, vocês não vão ficar. E o segundo alerta que eu queria deixar, pessoal, é só pra que vocês fiquem atentos com relação ao local onde vocês vão tentar adquirir o WhatsAppix. Porque ele só pode ser adquirido lá pelo site oficial. E eu já vi casos, viu, já vi relatos de pessoas que não se certificaram. Que foram até sites desconhecidos. Que colocaram ali, né, em sites falsos, em sites não oficiais. Colocaram seus dados. E, infelizmente, essas pessoas acabaram sendo vítimas de golpes. Então, muito cuidado, viu, gente. Gente, antes de adquirir aí, se certifique, confira se tá adquirindo pelo local correto, pelo site correto. Que, como eu falei pra vocês, o link do site oficial eu já deixei, inclusive, aqui abaixo na descrição, justamente pra ajudar vocês. Sem falar, viu, gente, que adquirindo lá pelo site oficial, vocês também têm direito à garantia. Então, você tem um tempo aí, né, pra testar o aplicativo, que é o tempo da garantia. E caso, depois desse tempo, desse teste, você não fique satisfeito, é só entrar em contato com a equipe e solicitar o reembolso. E, pessoal, essas aqui eram exatamente as informações que eu queria repassar. O WhatsAppix é realmente um aplicativo incrível, funciona direitinho. Eu tenho ficado muito satisfeita com ele. Ele tem dado muito certo pra mim. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante. E, pessoal, caso tenha ficado, viu, qualquer dúvida sobre o aplicativo, aproveita. Deixa a dúvida aqui abaixo nos comentários, que eu vou gostar muito de responder vocês. E é isso, pessoal. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.